Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com 1 vs 5 É isso mesmo, toda sexta-feira tem 1 vs 5 aqui no canal Então já se inscreve porque ajuda a gente bastante Deixa um like se você gosta desse 1 vs 5 e outra Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aí mandou muito outra God Talon, God Vamos lá! Lembrando, começamos a segunda temporada do 1 vs 5 E as regras mudaram um pouco Se você já acompanhou o último 1 vs 5 que foi o do Sheen Você já deve ter entendido Se não, seja muito bem-vindo novamente, vamos lá Para o Aiel, que é o meu convidado de hoje vencer Ele precisa eliminar os 5 bronzes Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Aiel Lembrando que cada bronze morto não pode voltar para o jogo Tem que ficar na base Caso os bronzes quebrem o Nexus pelo meio Ou o Aiel quebre o Nexus pelo meio Eles também conseguem vencer Grandes pontos é que agora o Aiel teve direito a 2 vans e os bronzes a 1 ban Enquanto o Aiel baniu Blitzcrank e Pantheon Os bronzes baniram Camille Então esses foram os 3 bans Blitzcrank, Pantheon e Camille O Aiel escolheu NAR Eu nunca vi, eu imaginei que alguém fosse jogar o 1 vs 5 de NAR Não tem mana, é um bom ponto Mega NAR, debaixo de uma torre, podendo puxar todo mundo É outro bom ponto Mas, vamos ver, vai ser bem estranho Premiação é outra parada que entrou agora Caso o Aiel vença os bronzes, ele recebe 50 reais Caso os bronzes vençam O bronze que der o último ataque, o Last Hit Ganha uma skin de 1.350 Ritopoints Beleza? Então, bronzes ficarem ligados aí Quem der o Last Hit no Aiel vai ganhar uma skinzinha E o Aiel, claro, fica ligado também Porque se vencer, vai levar pra casa 50 reais E a premiação tende... tende não A premiação aumenta caso ele passe dos bronzes E tenha que enfrentar os pratas Beleza? Então, vamos que vamos Não se esqueça de me seguir lá no Instagram Instagram.com.br tixinha2 Esse 2 é o numeral Tixinha e o número 2 Me segue lá, porque eu estou postando várias coisas Chamando o pessoal por lá também Beleza? Curtas fotos e etc É nóis Ah, esqueci de falar Os bronzes não podem dar recal Antes dos 7 minutos de jogo Então, só a partir dos 7 minutos É que os bronzes podem dar recal Por isso, o Aiel também sabendo disso Vai atrás antes dos 7 minutos Porque ele tem o teleporte Então ele volta rapidamente Voltou com um pouco de vida e um pouco de dano Grande trabalho do Aiel E ele deve ficar level 6 próximo do Mega NAR A Lux sem vida tem que ficar pra trás Então é um momento muito bom do Aiel Percebe que a Lux até meio que desiste De colocar essa pressão Em cima desse mini NAR aí do Aiel Então o trabalho do Aiel Por enquanto nesse começo Vai funcionando com o seu NAR Outra onda de meninos que chega Ele vai utilizando o Boomerang Suas passivas Não tem sentido O Talon não pode nem pular Aiel está level 6 Ele tomou o Taunt Ele vai virar Mega NAR Está tentando levar os bronzes Para a gente dirigir a sua torre Todos os bronzes com pouca vida A Lux já gastou O Aiel vem pra cima Ele tem ultimate O Aiel foi utilizado Ele deu ultimate para os 3 jogadores Quase que o Aiel faz um estrago E leva 3 ao mesmo tempo Meu Deus A ideia do Aiel era muito boa Ele aproveitou o timing O momento do jogo Do level 6 E quase Quase garantiu os abates Os bronzes ainda não podem dar recal 6 minutos de jogo O Aiel está livre Ele pode dar recal na hora que ele quiser E os bronzes sabem disso A pressão é inteira do Aiel Ele ainda tem flash Para tentar criar uma jogada Então o Aiel está mostrando O porquê escolheu esse NAR Ele vai pra cima Faltou um ataque Meu Deus O Aiel não conseguiu o ataque Na Lux A Lux vai recalhando 6 minutos e 20 Ainda de jogo O Aiel vai causando o máximo De dano que ele pode Em cima dos bronzes A Lux não tem vida alguma Se vacilar Se ficar muito à frente O Aiel Vai conseguir o abate Boomerang lá atrás E é isso Um vacilo da Lux E o Aiel acerta Um grande boomerang Abre o placar Nesse 1 vs 5 Já elimina um dos bronzes Deixando a sua situação Muito mais fácil Primeiro porque ele tirou Uma Lux Podia prender ele por ali E acabar com a vida Do Aiel E segundo Porque se transforma No 1 vs 4 A partir de agora 7 minutos de jogo Os bronzes podem começar O seu recal O Aiel vai farmando Negarar por acima Ultou Levou o Graves pra trás Vai atordoar O foco dele é em cima do Graves Mas vai tomando bastante dano O Aiel com seu mini NAR Ele ainda tem flash Incendiar Foi colocado Pelo Shen Em cima do Aiel O Aiel Usou o flash pra fora Imaginando que receberia Bastante dano Não tá conseguindo utilizar Bem esses ultimates O Aiel Em direção a parede Principalmente pra atordoar Os alvos E dar esse Auin Com o seu NAR Vai dar recal Então o Aiel agora Tenta recuperar essa vida Ele tem 500 de ouro Botinha Algumas poções Importante pra ele E os bronzes Finalmente conseguem Um espaço Com o Aiel na base Eles vão começar A destruição Em cima dessa torre E sim Vai cair A primeira torre do jogo A favor dos bronzes Importante Que dá ouro Aí pra esses 4 jogadores Que ainda estão vivos O Aiel volta Do seu recal Com um Cutelo negro Ótimo item Pra ele colocar Essa pressão Pra cima dos bronzes Já finalizado também Então bem forte No jogo O Aiel Com seu cutelo negro 104 minions Farmados em 12 minutos Então assim Pressionado por 5 jogadores Na rota Aiel farmou muito bem Conseguiu utilizar bem Das mecânicas do NAR Pra farmar O foco sempre Em cima do Graves Que tá parecendo Ser o campeão Mais squishy Ele e o Ezreal Principalmente Por isso que vai esperando O melhor momento Para dar esse Auin O Divinity Aiel Agora Foi Agora não tá conseguindo Estacar o W Não deu ainda Um combo de ataques Pra destacar esse W O Talon quer ir pra cima Ele vai kaitando bem Vai recuando O Shen Bom flash do Aiel Tinha acabado de voltar Ele vai utilizando Tudo isso pra kaitar Se os jogadores Vem pra cima dele agora Ele vai virar Mega NAR Mas ele não tem flash Um flash rápido Do Aiel Pra não tomar O taunt do Shen Que seria crucial Pra quem sabe O abate dos Bronzes O Aiel foi Muito rápido E vai utilizando Bem as mecânicas Aí do Shen E mais um recal Do Aiel Os Bronzes reclamam Do reflexo dele Mas vão deixar Ele dar recal Ninguém veio aqui Pressionar Ele tem teleport Pode utilizar rapidamente Fechou Tab Ninja Importantíssimo Tab Ninja pra ele Tomando esses ataques Do Israel Do Talon Até mesmo do Graves Então a Tab Ninja Entra aí com um item Muito importante Ele nem precisa dar o recal Já que ele não vai perder Muito tempo nessa volta Nem experiência Nem ouro Os Bronzes vão continuar Avançando E o Aiel Vai voltar A sua Seu farm Padrão Aqui O Aiel vai conseguindo Acertar bem Os bumerangues A longa distância Vai utilizar eles Pra farmar também Que der né No caso Conseguiu agora Mais alguns Velocidade Foi atrás Taunt pegou Ele vai conseguindo Causar um pouco de dano Ali em cima do Shen Tá todo mundo próximo da parede Ele vai virar Mega NAR O momento é bom O momento é bom do Aiel Ele tentou o foco Em cima do Talon O Talon tomou Muito dano Perdeu muita vida Ele vai pegar a casa de novo Será que ele consegue acertar O Talon lá no fundo Acertou o Shen Pulou Foi pra cima Mas não foi atrás O abate O Aiel jogou Pelo seguro Aiel quer muito Ganhar esse jogo Muito mesmo E com isso Os Bronzes reculam E até mesmo O Aiel Que tinha um time Bom Momento bom Ali vai ser obrigado A recuar Opa Momento bom pro Aiel Estourou Perdeu quase metade Da vida do Shen Muito bom pro Aiel Onde os Bronzes foram Muito à frente Ele ficou livre Pra causar o dano Em cima do Shen E também Ali do Talon Vai dando recal Cancela o recal Do Shen E do Graves O Aiel continuando pra cima Muitos pings Em cima dele Pings de vai O Aiel tá vindo do Mega NAR Vacilo do Shen Pode ser Aiel foi pra cima Conseguiu atordoar Em cima do Shen A casa Ele tem o teammate Mas demorou um pouco E o Shen acabou recuando Mas o Aiel não tá nem aí Ele vai atrás A Tordoa tem mais uma casa O Curares utilizado Mais uma casa E ataque básico Dois Curares utilizado E o time das Bronzes O Graves principalmente Sai vivo Nem sei se existe Dois Curares utilizado Como eu falei Mas é isso aí Dois Curares utilizado Todo mundo vai dar recal Curar do Ezreal Curar do Graves Flash também do Shen Espaço que o Aiel criou E agora só tem o Ezreal E o Talon na rota O Aiel consegue vencer Tranquilamente Esses dois campeões Ele sabe disso Vai atrás Acerta ali O Ezreal Vai ter o dano Em cima da torre E quem sabe o Aiel não consegue Desfriar a primeira torre do jogo A seu favor Aiel voltou Com o seu Malho congelado Finalizado Os dois grandes itens Aí De um Nara Até como se faz Na rota superior E com isso Vai ter agora Um momento Um pico de poder Muito bom Com o seu Nara Level 15 Ele farmou muito bem Então vai poder Partir pra cima Agora dos jogadores De Aero Bronze Tá aí Vai virar Mega Nara Tá do lado Ele tem Ultimate O Shen foi pra cima Tomou a Tor do Aero Ele Tá muito seguro Tá esperando Ele sabe que mesmo Se um Bronze morrer Ele Pode ser eliminado Ainda pelos outros Talon fez um pouco De resistência Agora também Então não vai levando dano Fez o Tab Ninja Olha Olha Partiu pra cima Tirou bastante vida Ali Do Talon Vai usar o seu combo Foi no Talon O Bumerang vai passar Vai pegar o Graves Também Ele tá virando Mega Nara Ultimate Como desengage O Aero Jogou Os Bronzes Pra fora Pro lado O Aero Vai usando Tempo Ao seu favor Graves já falou Vamos perder Pelas Sides E se perderem Pelas Sides Perderam Porque os Bronzes Estão em vantagem Numérico E não tentam Dar uma win Não tentam Jogar pra cima Do Aero Dois Deram um recal O Aero sabe do momento Vai atrás Consegue o combo Que flash Atordoar Nos dois jogadores O pulo Ele pega o primeiro Ele até poderia Tentar pegar o segundo A casa Não pega A jogada É incrível Do Aero E ele consegue O seu segundo Abate Nesse 1 vs 5 Mostrando Todo o potencial Desse NAR E destruindo A primeira torre Na rota do meio Abrindo mais espaço Pra levar Essa torre E esse jogo O Aero Tá confiante O Aero Tá muito bem No jogo O Aero Deu mais um recal Voltou com Dançarina Fantasma E Elixir Meu Deus Esse NAR Absurdo De agressivo Já utilizou Elixir Já utilizou Elixir O Aero Ele vai virar Mega NAR Ele tem o teammate Já de novo Vai utilizando Seu poder de perseguição Com o Telo Negro Tem todos os itens Ele vai atrás A lentidão Tudo pra cima ali Do Talon Que conseguiu se reposicionar O Aero ainda vai utilizando Suas habilidades Pra kaitar Vai farmando Tomou ali um taunt Furou Foi pra trás Tem o atordoar Já elimina o primeiro Quer dizer O terceiro no tudo Ele vai atrás do Ezreal Vira Mininar Consegue mais um abate O Aero Vai pra cima Ele vai vencer os bronzes O flash Flash não O pulo pro lado E um triple kill Na jogada O Aero Finaliza os 5 bronzes Leva pra casa 50 reais E agora Recebe a chance E a oportunidade De jogar contra os pratas Do nosso 1 vs 5 God Aero Com o seu Olá Aero Tô aqui com o Aero Agora vou conversar Um pouco com ele Sobre esse 1 vs 5 Incrível que ele fez De NAR Demorou mais de 30 minutos Mas ele venceu Aero Primeiramente Muito obrigado Por participar novamente Dessa vez A segunda temporada Com algumas mudanças E já quero começar Sabendo aí Qual que era a ideia O porquê você escolheu o NAR Eu nunca imaginei Que alguém fosse escolher NAR Pra jogar o 1 vs 5 Então, cara Primeiro eu agradeço Você por me convidar Pra esse Essa Eu não sei explicar Como é Segunda temporada Segunda temporada 5 Pô É muito divertido Fiquei tenso Mais tenso que me saber Lota Mas, cara É Eu acho que a escolha do NAR Foi porque Ele tem um range muito alto De poke E acho que Nesse Nesse tipo de jogo De um vs 5 Eu tenho que pegar algo Que tem muito Porque eu não tenho como Dar o win nele, sabe Matar todo mundo Ao mesmo tempo Então eu tenho que Dando um pouco Eu consigo Matar todo mundo Aos poucos E além disso Ele não tem custo De mana nem nada Então era só fazer CDR Que eu ia Matar alguém E ele tem um sustainzinho legal Porque quando ele vira Mega NAR Ele ganha HP HP máximo Porque tem mais Porcentagens aí Aí eu consigo Ter um sustain de HP também Então acho que Foi uma escolha muito Sei lá Encaixa uma ult Em 5 pessoas E matar 1 ou 2 ali Entende? Foi muito bom Foi muito bom mesmo E outra Você sentiu Algum momento do jogo Ali que poderia ficar Muito ruim pra você? Você matou a Lux Até rápido Aproveitou bastante Sim No momento Que eles poderiam Ficar fortes E tal Cheio de itens E se o Shane Desse um flash Taunt Eles combassem Todos ao mesmo tempo Eu poderia morrer Realmente Mas depois Que eu cheguei O terceiro item Eu acho que era Bem difícil De eles me contestarem No duelo E foi exatamente Esse momento Que eu pulei pra cima E matei todo mundo Foi muito bom Aí é o seguinte Você ganhou 50 reais Agora por vencer os bronzes Você vai ter a chance Agora de disputar Contra os pratas Que vale 100 reais Então vai aumentando Sempre a premiação Então mas 50 já levou Se vencer dos pratas Mais 100 Aí eu tô De 150 E assim vai Nós vamos gravar em breve Aí você contra os pratas Vou dar um tempo Pensar e treinar Também se quiser E o tempo é seu agora Se quiser divulgar Alguma coisa Fica à vontade Beleza Variotinha Tamo junto É isso então galera O Aiel venceu Foi o primeiro vitorioso Da nossa segunda temporada Levou pra casa 50 mango E agora vai enfrentar Os pratas Em breve Aqui no canal Então pra você Não perder nada Se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Com os amigos E mostra esse nar Absurdo Que o Aiel fez Fazer vencer Cara o Aiel ainda Queimou minha língua Eu falei Não acho que vai ganhar a dinar E ele ganhou Não se esqueça De me seguir lá No Instagram Instagram.com Barra Tixinha 2 Beleza Muito obrigado Todo mundo que assistiu Compartilhem o vídeo E a gente se vê Nos próximos Tá saindo vídeo De segunda a sexta Aqui no canal Então Fui comigo Valeu E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON